4 e 5 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha Mãe, vamos dar mano, pessoal, mirada 1, cha-cha-cha, canta, trabalhando 5, 6, 6, e bora 1, 2, 3, 4 e 5 1, 2, cha-cha-cha 1, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha Mais uma vez, 7 7, we go 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha 2, 2, 3, 2 Ladies, está tudo bem? Está fichando? Ok Arruma todos os amigos Rapazes Rapazes, o menino é quanto é capaz Ok, então Vamos trabalhar, pessoal Novamente Vamos fazer a junção da menina e os rapazes Algumas meninas fica aí, rapazes Vem aqui Bora, pessoal Vamos trabalhar 5, 6, 6, 6, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, go 1, 2, cha-cha-cha 1, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha um, dois, três, cacaba ta? 8,5, 5, 6 em in go 1,2,3 4, cá 1,2,3 4 1,2,3,4 1,2,3,4 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e 1. Um, dois, três, quatro, e foi. Um, dois, três, quatro, e foi.